Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos fazer um tutorial com a paleta Red Rose, que é essa daqui, da Bruna Tavares. Então já vai deixando o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Comenta aqui pra mim aqui embaixo se você quer que eu traga mais algum outro tutorial com alguma outra paleta. Comenta aqui pra eu saber as cores que vocês querem, tá? E compartilha esse vídeo com mais alguém pra vocês poderem fazer essa maquiagem também em casa, tá? Então, bora começar esse vídeo. Gente, seguinte, esse tutorial eu vou fazer com vocês o passo a passo de uma maquiagem nos olhos, então eu já estou com a minha pele pronta, tá? Da paleta Red Rose, da Bruna Tavares. Essa paleta é uma coleção limitada, edição especial, assim como a Sunflower, da Bruna Tavares também, que ela fez. Então, se você ainda tem interesse em adquirir essa paleta, corre pra comprar, porque são as últimas unidades, eles não estão mais fazendo. E no final do ano agora ela vai lançar outra paleta, então fica aí a dica que é edição imitada, tá? Então, vamos começar este tutorial, certo? Aqui estamos com a paleta, tá vendo? Nós vamos pegar a sombra vermelha, sombra vermelha esta daqui, ó, aqui de cima que há, deixa eu ver o nome dela, Romance, com o pincel de esfumar. Aí eu tenho duas opções pra vocês, tá gente? Eu vou mostrar aqui, ó, pode ser um menorzinho ou um maior, tanto faz. E nós vamos depositar ela na pálpebra, tá? Em toda a nossa pálpebra, esfumando, esfumar criando o degradê, ok? Eu vou pegar só uma paleta aqui que tem um espelho, porque essa paleta não tem espelho, pra gente poder fazer e eu poder olhar aqui com vocês. Então vamos esfumar toda a nossa pálpebra, que é essa parte aqui, e esfumando criando o degradê. Como que a gente cria esse degradê? A gente pode usar outro pincel e ir usando pincéis diferentes, ou limpar o mesmo pincel que a gente tá usando, tira o excesso no papel, e aí vai criando o degradê. Beleza? Então vamos lá. Ó, uma pausa aqui, só pra vocês entenderem. Eu comecei, o que que eu fiz? Eu depositei na pálpebra, em toda ela, depositei a sombra, e só depois eu venho esfumando. Eu não pego mais sombra aqui da paleta e venho colocando depois. Aí, ó, eu venho só esfumando a mão aqui, ó, ponta do pincel bem leve, a gente vai subir pra criar esse esfumado, tá? Ó, ficou mais ou menos assim. Se você quiser, tem a opção também, se você quiser escurecer, você vai pegar mais um pouquinho do vermelho e vai criar uma segunda camadinha. Como eu não quero escurecer, eu vou deixar desse jeito, tá? Vou fazer o outro olho aqui rapidinho e eu já volto pra conversar com vocês novamente pra gente fazer o próximo passo, tá? Ó, como ficou a nossa primeira etapa. Depois, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... pode ser o mesmo pincel, não tem problema, porque nós vamos usar uma sombra mais escura pra escurecer o nosso canto externo. Eu vou usar a cor Red Rose, que é este vinho aqui, ó. Eu posso usar o mesmo pincel que eu usei antes, porque como é uma sombra mais escura, não vai manchar, não tem, não corre esse perigo. O problema é se fosse, por exemplo, você tá usando uma sombra escura e quer usar uma mais clara, aí você tem que trocar o pincel. Então, eu vou usar o mesmo pincel e aí eu vou pegar essa cor e vou escurecer o meu canto externo. Só o cantinho externo, que é esse cantinho aqui do seu olho, bem de leve, dá batidinha, escurece ele, vai esfumando pra não ficar marcado, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui. Eu tiro o excesso, ó, só pra ficar mais fácil de manusear. Então, vamos lá. Eu passo aqui, ó, bem devagarzinho, eu vou escurecer. Ó, ó como ela é bem pigmentada, ela já dá uma marcada. Aí eu venho aqui, ó, e só esfumo pra cima. Nossa, a gente tem passarinho daqui hoje. Que maravilha. E vai esfumando devagarzinho. Não precisa entrar com muito com a sombra, tá? Dentro do olho, é só escurecer o canto externo mesmo, ó. Percebe que ele já fez um degradê bonito, né? Agora eu vou fazer do outro olho. Ó. Escurecer o canto externo. Canto externo escurecido, feito isso, eu vou precisar fazer, eu quero fazer uma coisa diferentona. E eu pensei de fazer um delineado com glitter. Como que eu vou fazer isso? Existem algumas técnicas pra fazer um delineado com glitter. E dessa vez eu vou usar a seguinte. Eu vou primeiro fazer um delineado com uma caneta delineadora, com um delineador, enfim. Com o que você tiver na sua casa, você vai fazer o delineado. E depois você vai vir com o glitter e vai colar por cima. Ok? Então o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer o delineado. E eu já volto aqui pra mostrar pra vocês como que eu vou colar o glitter, tá? Voltei. Fiz o delineado, ó. Preto, normal. E como que eu vou fazer agora? Como que eu faço? Geralmente eu passo uma cola de glitter por cima do delineado pra usar um glitter dourado. Ou eu faço uma pastinha. Como eu vou usar o glitter dourado que tem aqui, ó. Que é esse glitter aqui. Que é chamado Queen. Que é esse daqui, ó. Da paleta. Eu vou primeiro usar a BT Glue. Que é a cola mesmo da Bruna Tavares. Pra fazer essa minha base. Então eu vou... O que que eu vou fazer? Com o pincel da cola mesmo, eu vou passar a cola no meu delineador. Quer dizer, no meu delineado, galera. Ó, eu passei. Vai passando aos poucos, tá gente? Sério. Porque é bem trabalhoso essa parte. Aí eu venho, tenho dois tipos de pincel. Os dois são de delineado mesmo, ó. Bem fininho, com a ponta bem fininha. Eu vou vir no glitter. Só encostei, gente. E aí você vem... Colando assim, ó. Foi assim que eu fiz. Se você já assistiu lá no meu Instagram. Vai lá me seguir se você ainda não me segue. O delineado prata da Taylor Swift. Do set dia sete e mês. Foi assim que eu fiz. Claro que ele não vai ficar... Totalmente dourado. Mas é uma maneira diferente de se fazer um delineado. Ó. Então eu vou colando. Vai com calma. Lembrando, de novo. Vai com calma. Vai devagar. Que ele dá certo, tá? Voltei aqui. Já fiz os dois delineados com o glitter dourado. Vou fechar o olho pra vocês verem. E agora eu vou fazer a parte de baixo do olho. Que eu vou fazer um vermelho esfumado. Não precisa fazer a parte de baixo do olho. É opcional. Tem gente que não gosta. Eu gosto de fazer. Mas quem não gostar, não precisa fazer. Eu vou voltar com o mesmo vermelho que eu usei aqui em cima pra fazer o primeiro esfumado. E aí eu vou pegar com um pincel mais chanfradinho. Esse é o C-Curve Eyeshadow. Ai, eu nem falei o nome dos outros pincéis, né gente? Mas peraí. O de esfumar é o Teppered Eyeshadow da RK by Kiss. Esse aqui é sem marca, tá? Não sei qual que é. Pra fazer a parte do delineador eu usei o Eyeliner da RK by Kiss também. E esse daqui que é o C-Curve Eyeshadow. Pra fazer a parte de baixo. Então eu vou pegar aqui. E eu vou esfumar só abaixo dos olhos, tá? Pronto. Tá esfumado abaixo dos cílios inferiores. Aí agora é uma opção de vocês. O que que eu vou fazer? Eu não sou... Eu gosto de cílio por X, mas eu não costumo usar sempre por conta da minha lente de contato. Eu acho que a cola me incomoda um pouquinho. Então eu gosto de passar muitas camadas de rímel, né? De máscara de cílios. Aí eu trouxe algumas opções aqui pra vocês verem, né? Também se quiserem, né? Porque eu gosto muito. Começando pelas da Ruby Rose. Que na minha opinião são as máscaras de cílios boas e baratas. Total. Que principalmente a Tropicó tem essas duas. São quatro máscaras, tá? Tem essas duas aqui. Tem a opção da Maybelline também. Essa aqui é a Lash Sensational. E eu gosto muito também da Candice Berenice. Essa aqui é a de volume. Volume, alonga, curva e define. Máscara divina. Que é essa daqui, ó. Que eu também gosto bastante. Então, passar bastante máscara de cílios. Pra substituir os cílios por tiço. Já que eu não vou usar. Ok? Então, vamos lá. Finalizamos. Eu já tinha passado o batom antes, tá? O batom que eu passei eu vou deixar aqui embaixo. Mas é um nude, tá bom? Porque eu acho que assim, já que a gente tá chamando a atenção pro nosso olho. Não precisa chamar a atenção pra boca, tá? E é isso. Esse foi o nosso tutorial com a paleta Red Rose de Bruna Tavares. Epa... Com a paleta Red Rose da Bruna Tavares. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa o seu like aqui nesse vídeo. E comenta pra mim aqui embaixo o tutorial do que vocês querem pra eu trazer nos próximos vídeos, tá bom? Não se esquece de se inscrever também lá nas minhas redes sociais. Lá tem muita coisa bacana também, tá? Um beijo e até semana que vem.